Futebolista Alexandre Sam, que é o FFTL no governo e organiza a atividade de competição Liga. Futebolista Alexandre Sam, que é o FFTL no governo e organiza a atividade de competição doméstica. Liga, a seleção é o jogador que se torna a Liga, que é o jogador que se torna a Liga. E se torna a Liga, que é a seleção é o jogador. E se torna o futebol. E se torna o time do Leste, o futebol é o desporto número um. A Liga, o FFTL, que é o partido de governo, que é o FFTL, mas tem que fazer o limão para criar condições de jogador para o futebol. Alexandre Sam, que é o FFTL, que é o FFTL, que é o FFTL, que é o FFTL. O FFTL tem que realizar a atividade de competição Liga. O tempo duração é o que está sendo nação da Liga. O FFTL, que é o FFTL, que é o FFTL, que é o FFTL, que é a Liga Liga. O que é o FFTL, que é o FFTL, que é o FFTL. Mas tem que ter as condições, a situação, que é o FFTL, em Timor-Leste, que não cria eventos, cria competição, mas precisa de uma duração na BNARUG. E também tem a seleção nacional na BNARUG. Eu gostaria de ser uma solução na lei e presidente da federação que não tem o impacto para o futebol em Timor, que é o trabalho para o Congresso de Láu-Leste, que é o presidente da futebol em Timor-Leste, e o resultado, se o presidente da futebol em Timor-Leste, com certeza, o futebol é o trabalho de Láu-Leste. Atividade Futebol em Timor-Leste, David Gonçalves, GMN.